Opa, brigado! Join Sniper Tem 3k aqui mesmo, tem caro nas bicicletas Porra, eu grudei a Centex mesmo Ué, não vem pra mim Ó o maluco em cima Vai que ele tá tirando Não é possível, o maluco vai levantar aqui Alguém mata ele, mata ele Ah velho, porra Nossa senhora Tem gente em cima aqui Caramba mano, mentira É mentira Tá sem placa Tem Tá subindo, tá subindo Tá subindo Tô desigem Opa imi nada análise Continua Mas,生田 Pra você Tá subindo com estas worshalar O que é isso? É muito bom, estou aqui a Bantua! O cara tá te rushando, eu vou tentar cair nele Ele tá levando tiro de outro time Tem cara do lado da caixa Tá vindo um outro Porra, eu quero